Oi, eu sou a Luma e hoje nós vamos fazer polenta com ragu de carne. Coloquei aqui na panela 700 gramas de músculo bovino cortado em quadradinhos e bem temperado. Agora vou selar muito bem. A importância de você selar a carne é para que ela fique mais saborosa ainda. Então vamos continuar aqui selando até ela começar aqui a quase querer grudar no fundo da panela e ficar bem douradinha. Quando a carne estiver bem seladinha, vou colocar uma colher de chá de colorau e 750 ml de água. Vou misturar aqui muito bem, tampar a panela e cozinhar por 30 minutos. Agora vamos preparar a nossa polenta. Coloquei uma panela aqui no fogo com 3 colheres de sopa de óleo. Agora vou vir com 2 dentes de alho bem generosos. Vou fritar aqui muito bem. Com o alho bem fritinho, vou tirar aqui a minha panela do fogo e vou acrescentar 1,5 litro de água. Já voltei aqui a minha panela no fogo com 1,5 litro de água. Aconselho pessoal a vocês tirarem a panela do fogo para não ocorrer nenhum acidente, tá? Na hora que forem colocar a água. E vamos deixar aqui essa água ferver. A água começou a ferver, vou colocar uma colher de chá de sal. Eu tenho aqui uma xícara e meia de fubá dissolvida em 400 ml de água. Vamos colocar aqui na nossa água e vamos misturar aqui para ir cozinhando esse nosso fubá. Essa polenta ela vai cozinhar por mais ou menos uns 20 minutos, mas eu mostro para vocês o ponto. Se vocês estiverem usando aquela farinha lá instantânea para estar fazendo polenta, vocês sigam aí como é indicado, sempre atrás do pacotinho. O fogo sempre baixo, tá pessoal? Misturando sempre. E a panela sempre meio tampada porque espirra bastante. A nossa polenta já chegou aqui no ponto. O ponto é quando ela começar a desgrudar do fundo da panela, olha. Você mistura e aparece o fundo. Agora eu vou vir aqui com meia xícara de mussarela ralada. Vou misturar aqui muito bem para essa mussarela derreter. Desligar o fogo aqui e vamos terminar o nosso ragu para a gente poder estar experimentando juntos. Troquei aqui a nossa carne de panela para ficar melhor para vocês enxergarem. Agora eu venho com um sachê de massa de tomate. Vamos deixar aqui ferver e acertar os temperos. Agora eu venho aqui com uma quantidade bem generosa de salsa e cebolinha, porque ragu combina com salsa, né? Vamos misturar muito bem e já eu volto para estar servindo vocês. Vocês podem estar servindo em porções individuais ou numa porção grande para cada um estar retirando. Na hora de servir, vocês vêm aqui com o ragu, bem no centro, dá uma leve afundadinha aqui no meio, uma porção bem generosa. E tá na hora de servir. E chegou a melhor hora, né? A hora de experimentarmos. Vamos lá? Olha só para isso. Gente do céu! Que maravilha! Para esses dias friozinhos, não tem nada melhor. Se você gostou da receita, compartilhe, curta, comente. Se não é inscrito ainda, se inscreva. E não esqueça de acionar o sininho. Vejo você no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E tchau! 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 Tchau!